Fala, galera do canal Lendas de Jardim. Rapaz, não tem ninguém mais feliz do que eu, porque hoje eu vou bater um papo, uma conversa maneira, uma entrevista com um dos caras mais espetacular que eu conheço, um irmão, um parceiro, um amigo, um cara super talentoso no seu esporte, que é o Remo. E eu tenho o prazer grandíssimo de estar com o Tiago Almeida. Mas antes dele falar, eu queria que a rapaziada que curte o nosso canal se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Tiago, meu querido, que prazer, cara. Tiago Almeida, pra mim é o quê? Tiago Almeida, Cap, Capixaba, pra mim é Tiago, porque, porra, nós somos família. E, cara, é um prazer ter você aqui com a gente, irmão. Muito obrigado mesmo. Feijão, eu que agradeço pelo convite aí. O prazerzão tá na lembra de Jardim aí. O canal que tá crescendo cada vez mais. Tô felizão. Cara, e bom mesmo te ver depois de tanto tempo, né, cara? Cara, eu acho espetacular isso, cara. Porque eu tenho saudade, quero saber de você, da sua família. Você é um cara super querido pra mim, entendeu? Então, eu fico feliz, através da internet, poder acompanhar você um pouco. Mas, pô, eu tô nos Estados Unidos há bastante tempo. E você, na sua carreira de remador, tá nesse mundão de Deus. E fala um pouquinho, cara. Você tá por onde hoje, Tiago? Fala pra mim, meu irmão. Ah, então, eu tô em Florianópolis, né? Mas recebi um convite aqui pra ser treinador. Eu tava fazendo essa transição de atleta pra treinador, ainda pelo Flamengo. Eu resolvi encerrar minha carreira lá no Flamengo. E quando eu tava fazendo isso, tava fazendo o curso e tudo mais, aí surgiu essa oportunidade de estar fazendo, de estar estudando como treinador-chefe. E aí, pra mim, eu falei, ah, não vou desperticar essa oportunidade mesmo, assim, coração lá no Mengão, mas não teve como, né? Pô, que bacana, cara. E vem cá, você já tá há quanto tempo aí, já? Aqui eu tô um ano e sete meses, um ano e seis meses. Um ano e seis meses, é um tempinho já bacana, né? E, assim, não podemos contar muito esse tempo todo, porque veio a pandemia e, tipo, atrapalhou. Exatamente. Mas foi um trabalho bem legal, assim, eu cheguei aqui o ano passado, aí, com pouco tempo de trabalho, a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali com a garotada. A gente foi pro Campeonato Nacional, já se apresentou bem, os garotos pegaram firme. E, felizmente, aí a gente, pô, agora o ano que vem a gente vai arrebentar. Só que aí, realmente, em 2030, a gente não existiu, né? E aí... Cara, complicado isso tudo. Sim, muito complicado. A gente, o pro esporte é uma coisa muito ruim, assim, que matou muitos sonhos, né? Porque o tempo não para, a idade da galera, da garotada não para. Exatamente. E não teve aquele aprendizado, né? Que deveria ter naquela categoria a maneira de conversar, a postura do atleta, né? Como botar o remo na água, tirar aquela coisa que você é especialista nisso, agora que você está no cargo de treinador. Eu até imagino, os adolescentes devem ter sido realmente... Foi uma pandemia, foi ruim em todo momento, né, cara? Não teve essa de benefício e tal. Pandemia é pandemia, né? Tivemos que ficar dentro de casa, né? E complicou um pouco as coisas. Mas, meu brother, vamos voltar lá atrás. Brother, nascido em Cariacica. Qual o lugar de Cariacica que você nasceu, meu brother? Cara, pois é, a minha história, né? Eu nasci em casa, né? Eu nasci num barrado em Bela Aurora, né? Meu pai tinha saído pra trabalhar e não voltou mais, né? E minha mãe ficou mais temporal danado. Ficou em inglês de casa. Pela Aurora, não é feito, o pessoal lembra, inundava tudo. Tudo inundado. Não tinha como levar pro hospital. Regiou parteira lá e fez em casa mesmo, né? E a Loura, né? O pessoal até falava, olhava assim, falava assim, Pô, pretinho, com a Loura, e era até adotada, né? Ah, não. Aí, no hilo mesmo, até é meu mesmo. Ninguém pegou, trocou no hospital, não sei de nada. Até é meu mesmo. Pô, então... Ah, vai falando. E aí, nasci em casa, né? E, pô... Acabou que depois... Eu nasci às quatro da manhã, meu pai foi encontrado morto, ao meio-dia, né? Então, ele morreu do jeito que eu nasci, né? E aí, depois disso, minha mãe teve que se cuidar sozinha, né? Terveio de aí. E você é filho único? Você é filho único? Não. Não. O pai e mãe, eu sou do meio, né? Eu tenho mais velho, né? Depois de mim, eu tenho mais novo, mais novinho, e hoje ele é tão novinho ainda. Mas... E por parte do pai, aí que vem a história, sou o 32º ou o 31º filho. Rapaz! Bicho, eu te conheço, você pra minha família, somos próximos, juro que eu nunca tinha noção disso, cara. 31º filho. Ou o 32º. 32º. Porque ele engravidou a minha mãe, engravidou a menina também, nessa mesma época, e acabou a gente não sabendo quem nasceu primeiro, mas normalmente a diferença é de muito pouco tempo aí. Rapaz! E vem cá, aí, aí, né, você tem contato, você conhece os seus irmãos, ou não tem? Pouquíssimos, assim, revistas, tá? Se não, contato próximo, assim, a gente nunca teve, até porque, quem nasceu depois, deixaram pra lá, ninguém procurou saber, nem nada, mas a gente, quando está no jornal, e tudo mais, aí uma das mulheres, identificou-se, identificou-se como, como, mulher dele, que foi, e foi, mas ele até morava, a minha mãe até, na época, morava na, na casa que ele estava, mas, um, acabou não tendo contato com ninguém, assim. Rapaz, eles não têm noção, né, aqui, eu acho que o mais, o mais bacana, desse nosso canal, é, 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 essa possibilidade, de abrir fronteira, meu brother, entender, porque, porque o canal, o canal, porque isso aqui é um registro, né, cara, que nós, que nós estamos fazendo, colocando no YouTube, e isso vai servir para os seus, seus netos, e daqui a alguns anos, eles vão entrar na internet, porque a internet tem a velocidade, incrível, hoje, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, entende, então, cara, tipo assim, cara, eu estou aqui arrepiado, porque, meu irmão, a sua história, a sua história no esporte, é espetacular, entendeu, os seus irmãos, por parte de pai, não tem noção, do cara, bacana que você é, um ser humano, super do bem, cara, que maneiro, me desculpa, cara, me desculpa, mas eu, cara, eu não, eu não, eu não, eu não sabia, que eu, bicho, me desculpa, meu brother, me desculpa, me dá um tempo, cara, deixa eu tomar um negócio aqui, homenagem a você, cara, aqui, homenagem a você, cara, eu também sou flamenguista, né, meu brother, mas, nós estamos conversando com, com, com um grande atleta, que foi do, do remo do Flamengo, se destacou mais ali, mas vamos voltar ao assunto, cara, já, já recuperei, cara, pelo fato, me emocionei pelo fato de, brother, tipo assim, essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui, essa entrevista que a gente está tendo, vai abrir fronteiras, brother, a gente não sabe, a dimensão que isso vai ter, porque, meu irmão, imagina os seus irmãos que você nem conhece, que são muito, por parte de pai, um dia vão, vão poder saber um pouquinho da sua história, né, meu irmão, poder saber, e eles, e eles vão, eles têm filhos, e vão ter netos, eles vão saber que essa história linda, fica aí, cara, gravada, que, que o sol, o tempo dirá, eu acho que, nada é por acaso, brother, eu tenho uma fé tão grande, cara, que nada é por acaso, irmão, mas aí, cara, vamos continuar, cara, eu já respirei, já estou melhor, me emocionei, porque é uma história bacana, é uma história bem, muito forte, né, cara, aí, brother, aí como você começou no esporte, meu brother, fala pra mim. Cara, então, eu tinha, eu, pô, a gente, minha mãe, casou depois, né, a gente foi pra Rio de Colorado, em La Velha, e, e aí lá, a gente tem contato com tudo, né, eu sempre fui muito mais sávio, muito mais, mais brigão pra caramba, eu era muito voaceiro, porque a gente morava, e depois de Belo Aurora, acabou mudando pra, pra, treinando na casa da minha tia, em Tabajara, aí depois minha mãe, acabou, casando com meu padrasto, e a gente foi, mudou pra Rio de Colorado, e aí, lá, a gente conheceu várias coisas, eu via muito na rua, né, minha mãe ia trabalhar de madrugada, só voltava de noite, e a gente, nesse meio tempo, na rua o tempo inteiro, escola mais ou menos, e aí, rua, 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 e aí, de lá, a gente aprende tudo, né, cara, então, comecei, pô, ter aproveitado pela galera de lá, pô, leva um negocinho pra mim ali, leva um negocinho pra mim ali, e, nesse meio tempo, meu padrinho, né, que Deus eu tenho, assim, meu padrinho, na época, observou isso, começou me botando pra trabalhar na, na, na mercéria dele, eu comecei a trabalhar na mercéria, mas, mesmo assim, eu continuava, a ficar na rua, e aprontando algumas coisas, né, e aí, mesmo assim, na escola, ainda aproveitei pra jogar maquete, né, e, rapidinho, essa idade, você tinha quantos anos nessa idade, nessa época aí, Tiago? Cara, tudo, eu tinha, 12, 12, 12 pra 13 anos. Cara, uma criança, né, Brody? É, não, mas aí, então, assim, pois é, e aí, acabava que eu era muito, né, por uma idade, da minha, da minha idade, assim, então, eu, pô, já jogava, aquele que tanto todo, de ônibus ali, sozinho, e me virava sozinho, né, minha mãe, fazia coisa de retalho, a gente pegava, ia vender, levava pra, 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 pra Cariacica, pra vender, então, eu já tava safo ali, e a garota, da lavada bondade, começava a observar isso, né, e aí, começou a aproveitar, e, e aí, segui, pô, aí foi pra 13 anos, meu padrão morreu, né, e aí, a gente fica sem referência, mal ou bem, ele tinha uma, uma força muito grande, aí, de, de, ensinar, a aprender de escolha, botar na linha, né, e aí, botava ali, e pegou o pessoal, aí, a minha vizinha, viu também, e começou a comentar, né, falou assim, ó, tem um esporte lá, porque o meu filho tá fazendo, o remo, aí falou, ah, o Thiago, eu já falei com ele, bota ele pra, pra fazer remo também, aí, a minha mãe começou a querer, que eu fizesse remo, e eu não queria, mas, aí, porque era muito cedo também, era um pacifício, de acordar, e aí, foi aquele negócio, aquela pressão, aquela pressão, minha mãe pegou, falou, amanhã é o quente, vai pra água, e eu quero que você vá pro remo também, ele acordou com um balde de água, jogou um balde de água, em mim, pra me acordar, e eu peguei, fui contrariado, mas não fiz, no outro dia, eu também não queria, e aí, ela pegou e, ele acordou com uma, com uma varada na perna, uma desgoiada, minha mãe, e, cara, por causa, por causa desse, desse, desse copo de água, que ela jogou em você, e das varadas, que ela te deu na sua perna, você se tornou, você se tornou, um grande nome, do esporte, do remo no Brasil, cara, olha que, olha que, olha que loucura, né, cara, eu sou assim, eternamente grato, a minha mãe, cara, eu falo com ela, às vezes, que ela fica contrariada, de ter feito, alguma coisa no passado, eu falo, mãe, tudo que você fez no passado, cara, me tornou, que eu quero, eu sou hoje, e os valores, que eu trago hoje, são muito grátis, daquelas varadas, na perna, daquele jeito dela, hoje, ela está muito mais frágil, né, muito mais fraca, a coroa, mas, foi fantástico, cara, realmente, de fato, aquilo ali, foi fundamental, e aí, quando eu cheguei no clube, o, 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 o pai da galera, do remo, como é que é o nome, isso que eu não deu para me ouvir, como é que é o nome dele? Quen Quen, Quen Quen, show, ele pegou e falou, tem uma competição, vai ter uma competição, eu, ah, você, 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 vai ser, eu gostei, vamos botar você para rimar, não sei o que, ele me criou, um monte de incentivo, acabava o treino dele, ficava lá comigo para me treinar, e, e eu perdi aquilo, e depois, aí, eu resolvi, mas também não saí, e aí, depois ele falou, daqui a um mês, daqui a uma competição, eu queria que você competisse, e eu, e isso, e isso foi quando, você lembra a época? Eu, eu tenho uma aqui, isso aí foi quando, você lembra a época? Lembro, foi no dia, eu entrei no remo dia 27 de fevereiro, de 95, tá, e aí, aí tá, aí, voltei em março, parei um pouquinho, voltei em março, depois quando aconteceu essas paradas, e aí, foi quando ele falou, se eu quiser, mas eu ganhei a sua regata, e aí, ele falou assim, dia 4 de abril, vai ser a aventura do campeonato, né, isso em 96, ou 95? 95, então, você começa mesmo, a sua carreira no remo, em 95, isso, e aí, felizmente, ali, a gente treinou, e, foi, acabei correndo a regata, ganhando a regata, né, e, eles aprometeram pra mim, uma bicicleta, nunca tinha, pô, acho que eu tinha tido uma bicicleta na minha vida, e, eu repetei a bicicleta também, é, e aí, quando ele prometeu a bicicleta, de marcha, né, cara, aquela época, pô, bicicleta é de marcha, muita coisa, hoje, eu não sabia nem que tem bicicleta sem marcha, mas, aí, tinha bicicleta de 21 marchas, e eu falei assim, caramba, eu vou querer ser bicicleta, vou querer ser bicicleta, treinei, bom, mauco, de noite, te fazia, bom, desesperado, e, aí, na minha primeira prova, com dois meses e quatro dias, eu fui campeão, né, e, aí, dali pra frente, é história. Sempre campeão, né, cara, você tem, você tem, eu tenho aqui anotado, alguns títulos seus, mas, você sabe, bicho, quantos títulos você tem, cara? Cara, brasileiro, foram 26 títulos brasileiros, eu queria encerrar com 30, com 30 títulos, e estava tudo programado, para conseguir, brasileiro, 30 títulos, só no brasileiro, né? 26 títulos brasileiros, a ideia era ser encerrado com 30 títulos, Ah, 26 títulos, né, Copa Norte, foram 17 títulos, Copa Sul, um título, campeonato sul-americano, um título, Norte, Norte e Nordeste, que eu também sei, também sei que você disputou, sim, aí, e aí, é, e aí, o estadual, aí depois eu comecei a ser contratado, para ganhar o estadual, aí o pessoal vinha, eu contratava, aí foi passei pelo Flamengo, aí depois veio o Vasco, o Vasco foi, foi, foi assim, uma coisa muito louca, né, o Eurico, pessoalmente, veio conversar, para me contratar, porque eu tinha uma ligação, eu era muito grato ao Flamengo, né, o Flamengo, tipo, passava naquela época com muita dificuldade, mas mesmo assim, ele, me abriu as portas, né, o Mercão, entre o galera, assim, eles me abriram muito as portas, assim, o Arnaldo, para que eu pudesse dar, votar tudo o que eu queria, toda aquela energia que eu tinha, em jogo ali, né, e aí, foi uma, uma guerra para trocar do Flamengo para o Vasco, sabe, foi assim, imagino, meu brother, mas, antes da gente começar, vou continuar nessa história, que eu acho também fantástica também, cara, tipo assim, você, você, como foi a sua transição, você ficou, você ficou no Saldanha, seu primeiro, seu primeiro, seu primeiro clube foi o Saldanha, né, da gama em vitória, aí, você foi para o Flamengo, em que ano? Mas você já tinha sido multicampeão, já, você já era super campeão, no Saldanha, já ganhava bastante títulos, já ganhava título brasileiro pelo Saldanha, que isso é assim, para nós, que nós somos capixaba, já é bem, cara, complicado, porque, pela infraestrutura, né, nossa, do Espírito Santo, não sei porquê, mas tudo é muito mais difícil para nós capixaba, né, para ter possibilidade de fazer qualquer tipo de esporte, é impressionante como nós capixaba temos muito mais dificuldade para fazer esse tipo de coisa, qualquer que seja, qualquer tipo de esporte, qualquer que seja, no jornalismo, qualquer coisa é mais complicada, mas a gente tem que botar a nossa raça, né, cara, no peito e continuar seguindo, aí, pô, porque eu sei que você tem, você, campeonato brasileiro, pelo Saldanha, você foi em 97, 98, em 2002, né, meu brother, eu tenho aqui, eu não sou, né, eu tenho, eu sei, eu fiz, eu estudei o garoto, né, meu brother, eu estudei, eu estudei o campeão, né, brother, então, aí, quando que você, como que foi o convite, de você, pô, garoto capixaba, um cara super simples, e, e, já sendo super campeão, pela, pela sua qualidade mesmo, de atleta, como que surgiu aquele convite, que foi um telefonema, chegar até você, como surgiu o convite do Flamengo, pra você deixar o seu estado, sua família pra trás, você tinha quantos anos na época? Vamos começar assim, você tinha quantos anos na época? cara, então, primeiro foi em 97, né, porque, em 96, eu apareci, no campeonato brasileiro, já como vice-campeão, em 97, o meu treinador falou assim, ano que vem, a gente vai pra ser campeão, e a gente foi pra ser campeão, foi lá, e realmente foi campeão em 97, e aí apareceu, beleza, e em 98, a gente levou, eu não tava sendo convocado pra seleção, e foi aí que a gente virou família em 96, porque foi quando o Dorado me levava lá pra comer, pô, a gente tinha que comer, o Dorado me levava lá pra casa da avó, a avó me pegava, preparava, e aí, eu falava isso, que o Dorado ficava, ele é magrinho assim, mas ela falava, ai meu filho, come, come que você tá muito magrinho, primeiro isso, primeiro, fala quem é, fala quem é, as pessoas que você falou aí, fala quem é, então, a nossa avó, e aí, ela falou, eu falei assim, pô, eu vou ali pra Dorado, o Dorado me levou lá pra casa, de vocês, e aí, ela botava, clorava rumo lá pra gente, pra gente comer, e aí, ela pegava e falava, então, não come, não come, meu filho, porque você tá muito, tá muito, tá muito magrinho, e aí, o Dorado falava, não, 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 pô, ele é magrinho assim, mas tem força por dentro, e tem uma ajuda, e aí, depois, precisava fazer um barco, maravilhoso, aí, o Dorado, e aí, pô, nossa fila dela, que eu sei cantar, mas de levar, de levar lá pra casa, pra comer, cara, que bacana, eu vejo você, você tá se emocionando aí, cara, e eu lembro, eu lembro, né, cara, da minha avó, minha avó tá lá, saudável, tá, tá dura, igual uma pedra, e foi através, foi através do Honorato também, que também era, ela, era, era atleta do Saldanha, junto com você, foi aí que você começou a chegar, pra nossa casa, né, que a gente começou, te abraçamos, né, cara, e lá em casa é isso, né, cara, minha avó abre as portas pra todo mundo, quanto mais quando vem com um filho, com um neto, com uma neta, entendeu, esse aqui é meu amigo, tal, tal, esse aqui é fulano, esse aqui é betrano, as portas lá da minha casa, sempre foram escancaradas, pra você, então, o cara super bem, do bem, e minha avó se amarrava em você, cara, esse menino magrelinho aí, bota comida nesse moleque, que legal, cara, que legal, continua a sua história, só pra galera saber, eu ia na minha avó, ela chegou, aí a gente seguiu, cara, e aí em 98, foi o ano que a gente levou tudo, porque, pô, o menorato já conseguia, chegou a seleção, e, contrariado, porque a gente formava um barco muito bom juntos, e ele foi sozinho, pra seleção, por causa da máquina também, né, além do elenormador, ele, a primeira, a primeira vista era a máquina que levava, depois, lá dentro, ele tinha que mostrar o trabalho dele, e aí, a gente, eu fiquei, e aí, naquela história toda, já estava no segundo ano, já, terceiro ano, já aparecendo, e nada do, só que em 97, a gente viu a primeira visualização, a primeira conversa com o Flamengo, em 98, foi o ano que eu fiquei bravo, e eu falei, esse ano, cara, ninguém vai me levar, né, e eu ganhei tudo, eu ganhei com a Copa Norte, e ganhei tudo, eu botava 4, 5 provas, e tinha 4, 5 provas, e ganhei nada, eu botava no, no, no Campeonato Brasileiro, de, em 98, eles botaram, eu botaram em 3 provas no Campeonato Brasileiro, eu levei as 3, botaram em 3 provas no Campeonato, é, no Campeonato Brasileiro, eu levei, eu botava na Copa Sul, eu levei, e, sei lá, eu levei tudo, naquele ano, e aí foi quando o Flamengo, pegou, a seleção brasileira, não sei, se era política ou não, ela foi fazer uma, falou, como, saiu em jornal, e a gente tinha sido pré-convocado, né, pro Campeonato do ano seguinte, e aí, foi quando, o Flamengo veio, né, falou assim, ó, a gente precisa, não sei o que, né, eu falei, aí comecei a trocar, né, foi em 98, quando eu troquei o Flamengo, fui do Flamengo, pra fazer uma experiência, eu e Malabim, né, e aí, o Cubano, e aí chegou lá, aquela época, era de dinheiro, rolando tudo, nossa, dinheiro, o ladrão, né. qual é o nome do Cubano, como é que é o nome do Cubano, é o Alex, não? É o Alex, é o Alex, isso. Cara, que história maneira, ele, mas ele, ele era, ele tava no Espírito Santo, então, ele foi junto com você, pro Rio? Isso, ele era do Alvarez, e o Flamengo queria formar, formar a seleção, pra conseguir ganhar o campeonato, e aí eles pegaram e fizeram a, aí chegou, me chamou, me chamou também, mas foi a galera do Brasil inteiro, e aí lá no Flamengo, aí vem aquela coisa da experiência, que naquela época eu só queria, tava só na ruaça mesmo, curtindo os louros dos títulos, que eu tava ganhando, e eu sempre fui muito disciplinado, né, de alguma forma, eu tinha disciplina no esporte, mas eu tinha um problema muito sério, assim, com hierarquia, e aí acabou que a gente ir lá no Flamengo, a gente remou, o cara mandou a gente remar 20 quilômetros, e eu remei, sei lá, 36 quilômetros, falei, tava com o meu esporte, parei. Hoje em dia, eu sei que, cara, ele tinha, o cara pegou, olhou pra minha cara, e o Alex pegou, aí o cara falou assim, vocês dois voltam pra casa, e você fica. Aí ficou com o Alex, mandou ele e o Malabinho pra casa, o Malabinho talvez até ficaria, porque era mais novo, e eu já tava saindo o Júnior, eu consegui não ver. e aí voltei, só que depois, em 2002, a gente foi pro Campeonato Brasileiro, ganhou novamente o Campeonato Brasileiro, e aí o Flamengo já recebeu uma, uma, um telefonema, e o cara falou, a gente quer, precisa reformular a equipe, você tá fez leve? Nessa reação, eu tava tão fez leve assim, eu tava com 79, tava com o personal trailer, já tinha na faculdade, você é formado, você é formado em Educação Física, né Tiago? Isso, eu formo em Educação Física, e aí eu falei assim, ó, eu vou, não, eu falei, não, eu sou peso leve, eu sou peso leve, só que, pô, eu tava com o deduco, naquela época a gente se filava, na medida, naquela época, exatamente, o que eu vou fazer agora, se não, vou virar peso leve, e eu tinha, terminado o namoro, né cara, então assim, porra, ajudou tudo, eu perdi, sei lá, sete quilos em duas semanas, agora eu sou mais peso, e aí eu falei, pô, eu fui perder no peso, até o quenquei, na época, o treinador, queria que eu desliguei, falei assim, ah, vou botar você no peso leve, eu acho que ia deixar um regalo, e aí, até, conseguiu seguir fácil no peso leve, naquela época, e logo fui correr, o campeonato, corri a regaça, e meti o pé, fui embora, para o Rio de Janeiro, falei, já, claro, e aí, vamos, vamos acertar o salário, falei, cara, amanhã eu estou aí, a gente resolve, eu só queria estar de estado, fui embora, e aí, desembarquei no Rio de Janeiro, e aí, isso, isso, em, isso em 2003, de fevereiro de 2003, de fevereiro de 2003, fechando tudo, e lá, é complicado, foi bem complicado, ali, sabe, foi um ano que estava a transição, de, 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 presidência, aham, salário, né, os caras me pagaram, primeiro mês, tudo certinho, contrariado, treinador na época, falaram, pô, me contrataram, ele não queria, eu me contratasse, ele queria, me conhecia, na verdade, os atletas, sim, mas ele não, e, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, ele me chamava Vitória, falou, Vitória, vou te mandar, faz aí um teste de emergão, vou te botar semana que vem, fazer um teste de emergão, fazer coisas de participar da vitória, no mês, na próxima semana mesmo, falei, cara, vou ter emergão, não dá, na água até me garanto, agora no emergômetro, não dá, aí fiquei calado, treinei o emergômetro, e aí fiz um técnico, casoado, mas foi um dos melhores da minha vida, na época, eu consegui fazer 6,76, e aí, ele falou assim, ah, vai deixando esse anoto aí, e aquele ano eu falei assim, olha, cara, eu vou, eu vou me classificar para a Olimpíada, e aí, quando o cara fala isso, né, cara, o cara só, é só um sonhador, né, é porque ele queira no Flamengo, ele tem que ir embora no Flamengo, quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo tinha uma, uma mentalidade, entendeu, de virar lata na época, muito grande, porque ele estava vindo tomando porrada o tempo inteiro, eram 7 anos, acho que os caras estavam tomando, 6 anos, para 7 anos, ele estava tomando porrada, naquele ano, eu falei, não, a gente vai mudar isso, eu falei assim, não tem que mudar isso, irmão, entendeu, os caras são caras, os caras recebem o salário lá, de tudo, e aí, nesse meio do mês, o Flamengo trocou de presidente, foi trocando tudo, ele trocau de presidente, quem quiser ir embora, vai, quem quiser, fica, porque acabou, o salário, vai dar uma ajuda de custo aí, 300 reais, aí, foi quando eu falei, eu falei assim, fudeu, eu fudeu, você, 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 nessa época, rapidinho, cortando você aqui, Tiago, você ficava onde, você ficava onde, quem te recebeu no Rio de Janeiro? Então, cheguei lá, tudo com uma propaganda, né, cheguei lá, mala mesmo, na mão, botei lá, fiquei aguardando, esse cara chegou da água, era uma segunda-feira, aí, chegou lá, assim, quem é você? Ah, eu falei assim, ah, eles falaram, esse amiguinho aqui, não sei o que, rapaz, esse daí é o Caxaba, que veio de lá, que veio do Saldanha da Gama, que a gente ia falar, essa aqui, eu não mandei chamar esse cara, e aí, eu fiquei assim, calma, calma, o garoto, vai lá para o alojamento, eles falaram assim, leva esse negócio lá para o alojamento, e a gente vai conversar aqui, eles foram bater papo, entre eles lá, discutindo lá, não sei, e me levaram para o alojamento, eu fui para o alojamento do clube, na época, era uma do quarto, sei lá, sei que tinham 12 caras dentro do quarto, uma cama embaixo de cima da outra, é uma coisa muito louca dentro do outro, porque tinham prometido um apartamento, tinham prometido toda uma coisa, estrutura, dois mil, na época, dois mil e oitenta reais, pagaram, no mesmo mês, só que depois, acabou, entendeu? Aham. Está lá, cortado, recebe ajuda de curso, se quiser, só que o meu atentão, é o que eu tinha que fazer. Quando eu fui fazendo essa transição, eu já tinha começado as aulas, eu me transferi na pareda, tudo mais, e eu comecei a fazer, eu transferi tudo para lá, eu transferi, na época, eu tinha o P.E.R. e tudo mais, eu transferi tudo, eu transferi faculdade, eu transferi toda a minha vida, tudo foi para lá, e eu falei assim, mas de repente, agora o cara vai falar para ele, bora, não tem como, não tem como, não tem jeito, vou ter que estudar, vou ter que fazer um negócio, porque uma coisa que eu precisava muito, era a faculdade, eu queria me formar de qualquer jeito. Legal, cara. E aí eu fiquei ali, passamos um perrengue, muito perrengue ali, naqueles três primeiros meses, sabe? Foi bem complicado isso. Porque aí foi época de guerra mesmo. E isso ainda em 2003, Tiago? Em 2003, né? Em março de 2003, aí a regata separada começou, o Flamengo já começou tomando porrada, aí acabou, estou no expectativo daquele estilo, na segunda regata, ele já estava no clube, então era em abril, março, acho que em maio a regata seguinte, aí ele já ia me aproveitar, eu já estava treinando, desceu a prova lá, e o pessoal viajou para o Panamericano, 2003, Santo Domingo, e eu continuei treinando, e eu falei para o pessoal, falei assim, olha cara, eu vou levar a prova seguinte, o pessoal falou assim, o cara está voltando do Panamericano, e a gente já desceu fora esquite, aí ficou naquela coisa, e eu comecei a treinar, só que eu não tinha parceiro, meu parceiro, meu parceirão, o Leandro, só que ele não acreditava muito na época, e aí eu falei, esse cara não quer, aí eu fui para um ponto, falei assim, olha, tem o Bruxa, entendeu, que é o cara do, ele está no Master, mas ele é muito, porra louca assim, o cara vai mesmo, falei, então eu vou pegar esse Bruxa aí para treinar, começamos a treinar lá, eu e Bruxa, aí os caras, eu treinava um mês de tarde, ele era médico, então não tinha muito tempo, mas no tempo que ele tinha, a gente treinava alguns loucos, e aí começamos a treinar, quando deu, montaram um barco, a gente montou o forro, e aí quando os caras viram, tanto é que a gente, foi até uma guerra, porque na hora que os caras voltaram do Pan-Americano, já voltaram bem, voltaram a Cristo, campeão do Pan-Americano, voltaram muito bom, e aí eu falei assim, cara, a gente vai ganhar o Forro Kids, e aí o Leandro, né, falou assim, está maluco, está falando, e aí ele falou assim, olha, eu falei assim, a gente vai, eu aposto com você que a gente vai ganhar, aí ele falou assim, vai ganhar fácil, ele falou assim, tá, o Leandro é muito pé no chão, está totalmente maluco, e aí eu falei assim, tipo, que discutiu na época, mas eu respeitava muito o Leandro, e aí eu falei assim, cara, se eu não ganhar essa prova, vou até a boia nadando pelado, aí eu fiquei assim, aí eu falei assim, aí eu falei assim, aí eu falei assim, aí eu falei assim, e aí eu falei assim, e aí eu virei para os outros três, falei assim, rapaziada, vamos ganhar a prova, cara, pelo amor de Deus, eu virei ficar nadando pelado, não sei o que, mas eu falei assim, ficou aquela coisa, e aí, cara, largou, largamos, mas ganhamos a prova de porradão, e aí foi quando a gente apareceu, meu amigo, aí virou a equipe do Flamengo, agora isso, beleza, antes de você continuar essa história, que você, na raça de capixaba mesmo, rapaziada, vou dar um pause aqui, vou dar um pause aqui rapidinho, nós vamos continuar com essa história do Tiago, e é fantástico, vocês que vão acompanhar, estão vendo que o cara é fantástico, não é à toa que ele é campeão mesmo, realmente, um multicampeão na modalidade, vamos dar só um tempinho aqui para a gente tomar uma água, galera, e é o que eu falo, continua aqui com a gente, mas não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário, a rapaziada do Remo, do Brasil, esteja aqui com a gente, e nós vamos continuar batendo esse papo maneiro, com esse cara espetacular, dá assim, nós vamos tomar água, e a gente vai voltar, valeu? Um abraço. Fala rapaziada, já estamos de volta, depois daquele breakzinho, tomamos uma água, o Tiago já tomou uma água também, parceiro, mais uma vez, muito obrigado, mas meu brother, continua naquela pegada que você estava, que estava muito maneiro, aí você falou que ia pular, que ia nadar pelado e tal, aí a galera, não, vamos deixar esse louco pular pelado não, capixaba doido, a gente vai ter que ganhar, e aí, e aí vai, parceiro. E aí, cara, ganhando com a prova, como ninguém perdeu nada, porque essa prova era uma prova certa dos caras, eles não contavam nunca que perderiam essa prova, e a gente, os anarões ali, ganhando a prova, indo, 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 ganhando a prova, os caras falaram, alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu no outro barco, só que não, a gente sabia, beleza, ganhando, aí, um mês seguinte, ia ser outra prova, sete anos que os caras vão pedir uma prova, a gente foi lá e levou, e, cara, o campeonato, nessa história, na segunda prova, o campeonato que a gente estava lá atrás, cara, todo mundo falou assim, peraí, esse aqui é o negócio de você comandar pelo exemplo, ó, peraí, tá, começou alguma coisa errada, se os caras conseguiram ganhar, a gente vai conseguir, entendeu? e aí mudou tudo, começamos, o pessoal falou assim, vamos, vamos que dá, e aí todo mundo, aquela onda, sabe, o pessoal do Flamengo, deu aquele up, e aí começamos, todo mundo ganha a prova, começamos a ganhar a prova, começamos, bateu na gama, começamos a entender nada, e aí chegou na última prova do campeonato, cara, ganhou uma prova, uma prova de treinamento também, enfim, ganhou o campeonato de 2003, e ninguém... cara, que, assim, é impressionante isso, isso foi em 2003, 2003, cara, você já chegou, com toda a diversidade, né, cara, muitos nem sabiam, quem era você, que estava fazendo ali, aí nessa sua raça de vencedor, né, cara, você meio que botou as coisas de cabeça para baixo lá, e tomou o terreno, foi tipo o capitão, né, não, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, e eu acredito muito nessa mentalidade, da força da mente, né, cara, se você chegou nessa força, nessa vibração, que vocês iam ganhar, e os caras do Vasco, confiantes, porque eles eram bons também, que a competição no Rio, é muito forte, né, Tiago, e vocês acabaram ganhando, você chegou em 2003, e já ganhou, já em 2003, tipo assim, é, fez com que o Flamengo, visse você de outros, com outros olhos, né, pô, não, esse moleque acabou de chegar, já ganhou, a gente tomando pancada, cara, que maneiro, Bia, parabéns, né, é legal, porque também, existiu, assim, existiu essa liderança, e foi quando foi virado o Capir, que foi de, era vitória, né, ah, vitória, 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 e depois virou, é, Capicha, aí virou Capicha, aí, por aí, eu queria chamar o pessoal, pelo grito, eu gritava muito, derrava muito, né, chamava a responsabilidade, aí Capitão, Capi, pô, virou Capi, entendeu, aí ficou Capi, e virou um sobrenome, cara, hoje, é, Rio de Janeiro é muito comum, ser feteado, né, aham, só que eu fui a Olimpíada com o Tiago, e aí, virou, assim, é, Capi, e aí virou Tiago Almeida Capi, né, e aí, cara, que maneiro, se eu quiser, procurar na internet, você não vai encontrar, se for, se for, se for Tiago Almeida, não encontra um outro, mas se for Tiago Almeida Capi, aí você encontra, Exatamente, cara, exatamente, esse sobrenome, eu falei, pô, conheço o Tiago tanto tempo, cara, e como é que, porque, né, a gente, até mesmo, nas suas redes sociais, eu falei, eu conheço o Tiago tantos anos, e não sabia que esse sobrenome, Capi, o bicho, que é isso, é o que, ele é italiano agora, um negão desse, é italiano agora, eu falei, boa, eu falei, não, não é possível, cara, pô, agora eu tô sabendo a origem do Capi, de Capitão, e também Capixaba, né, e, porque muitos se chamam, se chamam também no Rio de Janeiro, como Tiago Capixaba, eu sou Capixaba, né, Capixaba e tal, porque no Rio de Janeiro, quanto mais fácil é pra, pra, pra se comunicar com as pessoas, lá, é assim, cara, em janeiro é assim, não tem jeito, cara. Não, é difícil ter o nome, né, poucas pessoas, no esporte, são chamadas pelo nome mesmo, assim, né, maioria, são, tem um apelido, que é o que, que leva o pessoal, que legal, cara. Aí, aí no Flamengo, você fez a reviravolta, no Flamengo, foi, praticamente, uma mãe pra você, né, cara, onde você, teve melhores números, onde você, se tornou o super campeão, que foi pra Olimpíadas, pan-americano, né, onde Flamengo mesmo, você, com a sua raça, né, você, com o seu talento também, com a raça e talento, e o Flamengo te adaptou, pra que você, conseguisse chegar, conseguisse chegar, nas suas melhores marcas, não foi isso, Tiago? Sim, cara, sim, eu acho que o Flamengo, ele me deu essa, além da torcida, de tudo, né, o meu irmão, na época, falava assim, pô, cara, o que você vai pro meu Flamengo, cara, tu vai afundar meu Flamengo, não sei o que, eu tava lá com, 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 em cima da torcida, assim, com quazeira, e tudo mais, e ele falou, cara, quem te viu, quem te vê, mas é assim, o Flamengo, ele me deu essa, essa possibilidade, de, de trabalhar, né, cara, o treinador, na época, o Marcão, e o Arnaldo, eles me possibilitaram muito, a, a abertura, depois do Bruxa, eu sou muito grato ao Bruxa, muito grato ao Leandro, entendeu, a Budinho, depois a gente começou, depois vieram outros, mas esses são os caras que acreditaram, no que eu falava, e, o Leandro logo, com receio no início, mas depois, cara, virou um parceiro, assim, absurdamente, um cara que eu não abandonei, jeito nenhum, e nem ele não abandonou, jeito nenhum, é, porque a gente conquistou, muita coisa juntos, depois, né, e, e, pelo menos, eles acreditaram nessas minhas loucuras, né, cara, que eu falava, ó, a gente vai conseguir tal coisa, cara, esse cara é maluco, né, cara, pô, não tem como, e aí, quando eu fui, no final do ano, 2003 mesmo, a gente fizeram uma seletiva, e, só que aí, acabou com aquele negócio de máquina, agora era dentro d'água, aí dentro d'água, eu falei, meu Deus, tá me desculpado, agora, isso daqui é minha, e, e, e aí, havia aquela onda também, trouxe mais dois caras, trabalhando ali, a gente trabalhando firme e forte, o, 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 termina forte, entrou dentro da seleção, logo naquele ano, e aí já era a seleção para ir para o pré-olítico no dia de 2004 e aí eu fiquei com a Cotipão Lula Vale e aí lá na seleção eles escolheram e me botaram na reserva e colocaram o Thiago e o Júnior como titular já eram armadores da seleção brasileira já há 14 anos 13 anos, sei lá, alguma coisa assim bastante anos, desde 2007 desde 2007 que eles seguiam dentro da seleção e eram excelentes agora pararam, mas assim excelentes atletas dos melhores da década e aí seguiram dentro de 2004 e aí em 2008 eu falei, olha, eu vou na Olimpíada de hoje disse que era até maluco eu falei, eu vou e aí fui cara, você tem quantas Olimpíadas? Você tem uma Olimpíada, não é isso? E duas como reserva? Duas como reserva Ok Porque em 2012 em 2012 eu não estava conectado para seletivo eu fui largando em 2012 larguei estava na transição ali para virar treinador também e larguei tudo fui para o Saldanha para treinar dois atletas para treinar um pessoal que o Lauro tinha pedido treinou um dois dois em lá na época até em outros agostos e foi quando eu voltei para o Rio de Janeiro eu fui treinado aí ele estava tendo um camping com um treinador inglês treinador da Inglaterra da seleção da Inglaterra que ele estava fazendo isso no Flamengo isso no Flamengo né Botafogo em 2012 Ok Ok E aí eu peguei e larguei aí ele pegou e falou assim olha se hoje eu tivesse que convocar alguém para a minha seleção eu convocaria esse garoto aí o pessoal olhou para a minha cara não entendi o inglês dele aí o pessoal olhou para a minha cara e falou caraca isso aí capim isso aí capim isso aí ele falou que você seria o convocado dele para a seleção aí eu fiquei assim caramba eu não queria nem remar e porra já voltei aqui eu tinha que remar aquela semana e depois eu ia engrenar como treinador e aí ele pegou falou isso e deu um pouquinho mais de animação e aí eu segui treinando faltavam uns 13 dias para seletivo e aí eu fui para o seletivo eu falei pedi o treinador o treinador já falou cara não acho uma boa eu falei cara a gente vai ter que ver esse regata mesmo então eu estou treinando vou tomar uma porrada na seletiva e depois eu vou para a regata tá bom e aí as coisas foram desenrolando cara aí quando eu vi eu estava na final em 2012 e aí eu falei na final eu vou ganhar desculpado porque ganhei a seletiva de 2012 e a vaga só que eu não estava com a gente estava entendeu e aí aquela coisa os caras falavam o cara é muito velho o cara pô não tem como já não sei o que e a gente fez uma série de baterias de animatória entendeu nessas animatórias a gente não decidia não decidia não decidia a gente ficou com um dia competindo até 9h20 da noite e isso e aí quem viu sabe aí teve um amigo que falou assim Thiago eu acho melhor você parar aí eu falei para a cara dele até um treinador do Flamengo hoje um amigo do Flamengo ele falou assim melhor você parar cara porque os caras só vão só vão desistir e a gente ficar fazendo animatório quando você para desistir cara então vocês vão ficar lindando até na hora e aí aquilo entrou na minha cabeça eu falei caramba assim será que é isso mesmo e aí aconteceu da minha mãe minha mãe estava muito mal e eu não sabia o que era fui investigar minha mãe estava com problema no coração e aí eu falei cara não dá vou cuidar da minha velha que é melhor que eu faço um médico na época que dava o Botafogo sempre eu pedi para dar uma olhada nos anos da minha mãe e ele chegou e foi dar uma olhada e pediu para o Rio de Janeiro para ele tratar ela e aí ele foi lá e ela cuidou cuidou dela e falou assim realmente sua mãe está com problema aqui a gente tem como operar e tudo vai dando uma boa e aí nessa história toda eu não vou ficar mais competindo e aí os garotos foram lá fizeram um teste fizeram um treino e falaram na dúvida vai o mais novo então beleza mas assim todo mundo já pelo meu temperamento e tudo mais achava assim que eu já saia saindo a porrada saia brincando com todo mundo e eu treinando até as pessoas atrás dos garotos assim meio sabe e eu virei para ele cara tem coisas que acontecem porque tem que acontecer não tem jeito naquela época eu já estava meu filho já tinha nascido entreguei o filho a minha esposa entreguei saí e desci a rampa e aí os caras já estão os caras já virem para a porrada eu cheguei lá estendi o braço agradeci e falei cara obrigado parabéns 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 a vocês obrigado pela oportunidade aí o cara me falou é só isso eu falei sim obrigado entendeu aí ele falou então Thiago eu vou para o Olímpico e assim que eles retornarem vocês vão formar um barco para ir para o Mundial tá é o caprichão ali da seleção foi tudo bem e nessa história toda eu eu fui cuidar da minha mãe entendeu e aí eu falei assim ah cara não tem não tem realmente como lutar contra isso né e deixei para lá e em 2016 até nem tentei nem pude tentar também já estava mais velho e fora e a sua mãe estava no Rio nessa sua mãe estava no Rio estava no Rio com você foi para se tratar comigo que bacana né tratando até esperando aguardando a a cirurgia em 2015 em 2015 eu acho que eu fiz fez a cirurgia não aí vamos voltar vamos voltar um pouquinho lá atrás aí você estava aí você estava no Flamengo e tal aí foi super campeão no Flamengo aí como surgiu a sua transição porque primeiro eu quero saber o seguinte a gente sabe da rivalidade que tem no Rio de Janeiro no futebol na água era era parecido como é que era assim tinha torcida também nas regatas cara era muito parecido assim era uma torcida grande às vezes eles chamavam a torcida do Flamengo o Vasco essas coisas o Vasco estava em volta tinha uma torcida muito grande na época estava caminhando para o décimo de campeonato estava trabalhando para o décimo de campeonato e aí quando a gente atrapalhou isso em 2004 eles tiveram que começar tudo de novo em 2003 eles tiveram que começar tudo de novo e a gente já era já estava numa torcida muito forte já estava numa pegada muito forte então ninguém sabia quem ia ser o campeão campeão em 2004 e aí a gente começou começou a ficar firme e forte e e aí foi quando eu sem saber o que eles iam fazer eles começaram a gente ganhava prova ganhava prova atrás de prova ganhava prova atrás de prova foi quando eu comecei a receber os convites também do do Vasco só que os convites muito que não valiam a pena né claro e lá paga muito bem né eu já estava recebendo razoavelmente bem no Flamengo né e só que baixo da lama era um salário absurdo e tal mesmo com todos os salários atrasados essas coisas que existiam na época muito muito porque dependia muito dependia muito do futebol pra trabalhar né os caras ganhavam dinheiro apenas ah se o futebol estava bem o remo também ia bem se o futebol estava mal o remo ia mal hoje em dia não existe muito isso que é muito de empresa né hoje claro cada coisa tem uma divisão lá dentro agora e aí eu comecei a receber os convites eu nunca ia né é até que eu me classifiquei pra Olimpíada depois como que ela fiquei pra Olimpíada em 2007 foi nesse momento que o Eurico começou a perceber ó tira esse garoto do Flamengo esse garoto não pode mais marcar o Flamengo entendeu o que o Eurico determina no Rio de Janeiro determinava no Rio de Janeiro é o que tinha que valer né ele não me disse força pra isso entendeu e aí eu tive algumas propostas de treinador de atleta assim começavam comigo claro tentadoras mas nada que porque eu sempre amei o esporte entendeu amei muito esporte claro dinheiro ele era muito mas eu tenho uma das coisas que um dos atletas falou comigo na época foi assim pô meu irmão tu não gosta de dinheiro não eu falei cara eu gosto de dinheiro ele não gosta de dinheiro entendeu mas não era aquela coisa tentadora que você falava assim ah cara eu vou trocar isso aqui porque esse dinheiro vai mudar a minha vida entendeu não era isso naquela época exato não tinha chegado isso pra mim até 2000 e final de 2007 né final de 2007 aí a coisa muda foi quando eu li pro Firocio me chamou na sala dele aí chegou e falou assim olha eu não quero você mais remando pelo Flamengo quanto que você quer pra sair do Flamengo eu falei cara eu não vim preparado eu não vim preparado pra isso aí rapidinho rapidinho Tiago rapidinho deixa eu te cortando aqui o que a gente sabe em relação ao Eurigo que ele era um cara muito forte né assim pra se tratar com as pessoas né o que ele queria o que ele queria mesmo e acabou que era bem assim aquele cara forte mesmo né e quando você quando ele te chamou na sala você teve aquela restrição aquela aquele medo aquele rapaz tô com o Eurico Miranda aqui o cara era bem forte politicamente dentro do Vasco ele era o cara mesmo e tal mas como é que foi pra você receber o convite bem aqui na minha sala quando você recebeu o convite e chegou lá o Eurico Miranda saudoso né vou falar exatamente como ele falou tá ele chegou me chamou ele foi lá pra estar com ele ele falou assim eu não quero mais eu quero conversar com o Garoto aí foi direto eu cheguei na sala dele senta aí eu sentei aí ele falou assim e aí quanto que você quer pra sair do Flamengo aí eu fiquei assim né eu falei e agora o que eu faço não não doutor eu não vi nem preparado pra falar sobre isso aí ele falou assim ô Garoto como você não veio preparado pra falar sobre isso o que você veio fazer aqui eu falei não fui chamado e aí ele falou não não tem que vir se você foi chamado você vem pra conversar sobre isso aí eu fiquei assim né cara e a minha cadeira aqui assim já grudada na cadeira ele falou o negócio é o seguinte quero saber quanto você quer pra sair do Flamengo aí eu falei assim não sei eu sinceramente eu não sei não vim preparado ele tem que estar tem que ser preparado você faz o que você não faz isso não sabe você não rema pra isso aí ele falou assim ó seguinte garoto é eu não quero mais você remar pelo Flamengo você não vai mais remar pelo Flamengo entendeu eu falei sim eu fiquei assim ele falou assim ó x aí eu fiquei porra sabe que o negócio que você cai assim e fala ah fiquei assim né quase seis seis vezes mais do que eu recebi no Flamengo eu fiquei assim e ele falou assim ó a gente vai ter que morar na Zona Sul eu falei caraca mas é muito caro você não se preocupa o seu salário vai estar imutido isso aí pra ter que morar na Zona Sul eu falei cara nem agora ele falou assim ó o negócio é o seguinte é x entendeu pra você morar lá pra você vir pro baixo da gama a pessoa mandou teoria como a pessoa sabe que eu não posso competir pelo baixo eu podia competir pelo Flamengo não sei o que eu não sei sinceramente eu não sei aí ele falou assim olha só tem dois dias pra pensar desse jeito desse jeito tem dois dias pra pensar e o seguinte é é isso aí que eu tenho pra te dar e você não eu não quero mais e outra coisa eu sei que você não pode competir pelo Flamengo eu não quero eu sei que você não pode competir pelo baixo eu não quero você competir pelo Flamengo eu te falo pra ter em casa uau eu cheguei em casa porque sabia que você é um atleta forte que tava ganhando já tudo tirando o Vasco daquela hegemonia que tinha o Vasco de ganhar 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 e ele viu teve a visão de ele falou assim não esse moleque aí nossa gente tem que tirar ele na minha visão do que você tá dizendo né cara é no Rio é isso cara no Rio assim eu até conhecer o Campeonato Carioca eu entendi como é que isso não acontece no Campeonato Carioca você tem que quebrar as pernas do clube onde o clube é forte beleza então quebra aqui quebra a perna e acabou rapaz e aí assim e particularmente pô não era só a categoria né pô eu levava ajudava na categoria mas tinha influência sobre outras categorias também né liderança e aí ele falou isso e eu me decidi que fiquei tentado mas mesmo assim eu fiquei ali pra gente saber que resolver que a gente também que resolver e o campeonato já tava próximo de começar já tava faltando 60 dias pra começar o campeonato o meu treinador na época me impressionando ali pra assinar o ponto eu pedia no Flamengo apenas um contrato porque na época os caras tinham um contrato e eu não tinha e eu pedia apenas um contrato com eles eu falei assim cara você não contrata você não contrata nada 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 bem quando acabou que eu ouvi uma conversa dos caras né e eles me triste eu muito na época né que pô inclusive com o meu amigão na época eu quero falar com eles olha o Fucapi sempre recebe essas propostas e ele nunca vai entendeu só que já tava com 5 meses de salário atrasado no Flamengo e eu não sabia não tinha um contrato e eu falei assim ah cara aí tá aí o cara eu falei assim ah o Fucapi sempre recebe essas propostas e nunca vai ele não vai não pode deixar ficar tranquilo e o Leandro falou assim olha cara o cara só pia um contrato pô dá um contrato pro cara o cara não tá pedindo nada dá um contrato pra ele pô beleza dá isso mil reais de contrato assinado ali e eu os caras nada aí eu virei pra ele e falei assim olha irmão eu vou pro Flamengo aí eu falei assim olha Cleurico eu vou quando eu ouvi isso eu já liguei pra Cleurico e falei assim ah eu vou e aí comunifiquei ao Flamengo faltavam 46 dias e quando eu assinei o contrato faltavam 43 dias pra o Flamengo e as cariolas pra começar de fato eu não estaria nem no Flamengo e nem no Flamengo e nem no Flamengo e no Vasco né então encerrei ali e aí ali o Flamengo perdeu o campeonato desde 2007 é de 2008 mas depois o Flamengo se reergueu conseguiu no Apogo ganhou o campeonato dos anos seguintes ali eu acho que eu ganhei o campeonato em 2009 eu ganhei em 2010 2011 2012 e assim foi mas logo no início ali assim foi bem aí você vai pro Vasco da Gama em 2008 né 2008 eu só competi em 2009 2008 eu não competi porque ele queria tirar você mesmo do Flamengo ele te pagou pra ficar em casa né queria te é bem é bem 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 a política do Rico né cara se eu não puder competir eu quero você aqui comigo né mas aí cara a história a história vai se juntando uma com a outra você vamos começar outra vez aqui Saldanha da Gama Flamengo aí depois você teve uma passagem pelo Botafogo pelo Botafogo né Vasco Flamengo Vasco Botafogo você também teve uma passagem pelo Botafogo né o Botafogo foi em 2000 e o que acontece eu parei aí em 2010 eu segui com o Flamengo eu segui no Vasco e aí em 2010 a seleção virou e falou assim a gente não vai mais convocar os mais velhos os mais velhos estão perdendo tudo a gente não conseguiu o campeonato o campeonato tem que ter mais campeonato que eles conseguiam acabou tem os mais jovens joga aqui a gente vai trabalhar com os mais jovens isso não existe né tem que existir uma transição entendeu tem que o mais velho passar o bastão exato e foi na fogueira cara os garotos que começaram indo lá foram no campeonato estavam muito bem só que não se apresentaram bem em nenhum campeonato e a política da seleção na época era muito isso cara foi bem e tacou cara e aí mandou beleza botou tudo a culpa dos garotos botou o cara aquela coisa aquela pressão e aí foi quando eu estava em dois dias tinha vontade de Saldanha montei um projeto social no Saldanha eu estava trabalhando no Saldanha você volta você volta por Saldanha em 2010 voltei para o Saldanha em junho de 2010 em julho de 2010 e aí em agosto eu mantei um projeto junto com o César até com o César a gente conseguiu fazer aquele esquema captou um monte de atletas com 80 atletas e começamos a trabalhar no Flamengo então eu fui garotado de 11 a 17 anos não estou falando no Saldanha você voltou em 2010 no Saldanha quando que você retorna para o Rio outra vez? quando que você retorna para o Rio de novo? em 2010 ainda porque eu saí do Flamengo saí do Vasco para o Saldanha voltei para o Saldanha me transferi tudo certinho comecei a trabalhar no Saldanha aí trabalhei agosto, setembro outubro e recebo um telefonema do Ministério de Esporte falando que eu tinha que descer uma prova porque eles tinham me pago o patrocínio do ano passado na Bolsa Atleta e tudo mais e falei cara e agora como é que eu vou fazer? ele falou assim olha você sabia que você tinha que competir entendeu? a gente paga o banco e falei assim cara como eu vou fazer então eu vou ter que competir aí falei com o Socha com o Marcelo Socha do Saldanha falei assim Marcelo vamos com o campeonato brasileiro? aí ele você vai remar de novo? eu falei assim cara sei lá só para descer uma prova ficar entre só preciso ficar entre o oitavo e o décimo terceiro e dezessete acredito que a gente consiga eu falei ah beleza vamos e aí a gente pegou e falou assim vamos treinar aí a gente treinou em outubro o campeonato era novento era em outubro a gente treinou até outubro agosto, setembro setembro até outubro viajamos um pouco e aí lá a gente acabou lutando pela ah pô fomos passando pela eliminatória e aí a gente falou caramba a gente já está em sexto entre os seis aí na final a gente brigou pelo título brigamos ali pelo ouro pelo ouro pelo bronze pela prata desculpa porque o ouro ficou com o macarrão e a ilse que ganharam bem e a gente ficou ali brigando ali e ganhando a prata entendeu a prata cara você que maneiro né você que que tinha estava no Espírito Santo estava no Saldanha em 2010 tinha que competir pelo caso do Prato Cine no Rio de Janeiro e na sua cabeça era ficar entre o décimo de oitavo a décimo quinto para poder receber o que você tinha que receber do seu patrocinador e acabou ficando em segundo olha como é que é olha como é que é bicho quando um cara tem talento raça não tem jeito o seu nome está assim eu acho que era mais pelo respeito eles não me engalevaram eu falo assim os caras não levavam de mim naquele dia porque eles respeitavam muito sabe porque eu estava morto os caras estavam mortos e aí acabou no finalzinho no finalzinho te levou ao próximo e aí cara você é uma força muito grande no remo você conseguiu colocar o seu nome no Rio de Janeiro no remo é assim muito forte né Tiago você levou o seu o seu nome a sua carreira no Rio de Janeiro para ter esse respeito tanto que o pessoal te chama de de capita porque você colocou o seu nome realmente no remo do Rio de Janeiro um capixaba colocou que com todas as suas diversidades né cara no começo da sua carreira bendita varada nas pernas bendita varada bendita varada e né e você tem chegou nesse nesse patamar grande no nome assim eu acho espetacular meu brother agora eu tenho eu te cortei um pouco a gente está começando a chegar no final mas eu quer eu queria mesmo que você me falasse rapidinho em relação você vai como foi a desculpa a minha ignorância vamos dizer assim porque você foi você teve que ir para a marinha qual foi a ligação da marinha com o remo como é me explica um pouco isso aí tá é as forças armadas elas começaram a começou com o exército né a a recrutar civis né pra poder competir pelas forças armadas né o catarato que ele tem também no Bolivídea né e então começou com o exército depois a força aeronáutica e a marinha chegou pra levar tudo né e a marinha começou a botar o pessoal como sargento então a maioria do pessoal fazia o concurso pra sargento da marinha e a gente foi fazendo isso e começou a ser chamado pra lá e aí fez o concurso aí estava dentro dos pontos aí fazia era selecionado pela pontuação também foi prova de título né e aí dentro e aí ficava né tinha o número de vagas e a gente conseguiu né eu, Fabiana no caso começou com 12 atletas depois foram perdendo as vagas né acho que hoje tá entre uns 9 10 atletas desses lá e e aí as forças armadas se reforçou desses desses atletas né por isso que dentro das forças armadas hoje a maioria do grupo tem uma grande força né que presta continência e tudo mais pra porque foram selecionados dentro de um concurso né pra defender as forças armadas né e a gente no caso foi selecionado pela marinha bacana cara cara que maneiro bicho aqui Thiago eu tenho uma surpresa pra você aqui que vou te mostrar agora daqui a pouco é mas primeiro a gente tá chegando no fim cara a gente poderia ficar 3 dias aqui batendo batendo esse papo essa entrevista contigo um super campeão do remo um capixaba de caria sica bendita é bendito copo de água e varada e varada nas pernas pra levantar pra acordar pro mundo e hoje você é gratificado por essa atitude que sua mãe teve lá atrás com você com seus 13 14 anos e você se tornou um multi campeão né cara participou de olimpíadas né e teve vários campeonatos na sua carreira o que eu tenho de te mostrar aqui é o seguinte cara em 2005 eu fui pro Brasil eu tive que ir pro Brasil que minha mãe minha mãe tava se adoeceu teve né e chegou a falecer e você você foi me deu você foi lá em Vitória me deu um abraço e tal e você me deu isso aqui minha bradinha e você tá aqui guardada infelizmente eu não tenho a sua assinatura mas se Deus quiser eu vou levar pro Brasil pra Vitória ver se você assina pra mim pra ficar guardado é é muito doido cara eu tenho eu tenho consideração muito grande cara por você eu me emocionei outra vez porque lembrar da minha mãe né cara Flamengo é meu time do coração e o seu também e você teve uma passagem gigante pelo Flamengo onde você teve seus maiores números né cara como competidor cara tá aqui comigo guardado ninguém mexe ninguém toca eu vou fazer um quadro disso aqui ninguém mexe ninguém toca ninguém pega posso levar o que quiser de mim isso aqui você não leva não meu brother Flamengo meu time no coração e tendo um cara e tendo um cara tão próximo a mim é é ter esse nome muito forte no Flamengo pra mim é uma gratificação muito grande meu brother estamos terminando aqui eu queria que você só desse um alô mandasse um beijo pra quem você quiser mandar aqui parceiro e mais uma vez muito obrigado cara quero que as pessoas se inscreva é comente deixe o seu like e Thiago dá seu abraço aqui seu adeus agradece fala o que você quiser e manda um abraço pra quem você quiser meu irmão tenho que mandar um abração aí pra esse pessoal do Espírito Santo essa galera firme e forte um beijão pra você pra sua família eu amo muito essa galera sempre foi a minha família também que me acolheu pra vó nossa vó sempre me deu maior força me ajudou a chegar até aqui também né então assim cara é um legal e falar que o Espírito Santo aí continua forte no ramo com o Vangelo aí também morador de Cariacica de Plechal cara ela tá fazendo um trabalhão no Flamengo também tá tirando onda ele é um medalhista mundial meu pupilo ali trabalhando só na barada em cima dele uma mulher que foi rapidinho nós vamos trazer ele aqui também né vamos trazer ele aqui também pra bater um papo com a gente o garoto tá brilhando e porra brigadão cara brigadão a vocês ao canal do Jardão aí valeu mesmo obrigado por esse convite pra mim foi um um domingo maravilhoso cara valeu meu irmão cara você mora no meu coração e foi um prazer em ter você aqui cara como eu disse a gente poderia ficar aqui horas batendo um papo dias até porque primeiro eu tenho a saudade de te rever né cara e o canal tá aí pra você qualquer coisa só 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 chegar abaixo a porta chega dando bicuda na porta você aqui você manda irmão qualquer coisa que você quiser é é é lançar botar projeto quiser vir aqui bater um papo com a gente você e sua rapaziada do Remo o nosso canal tá aberto beleza rapaziada Tiago mais uma vez irmão te amo cara muito obrigado mesmo você é um cara grandão e bicho lendas de jardim nós estamos passamos já dos mil inscritos em pouco tempo cara nós estamos crescendo cada vez mais continua acompanhando a gente vendo as nossas programações temos muito cara bacana igual esse cara que tá aí Tiago Almeida o Capita o Capi o cara um dos grandes nomes do Remo no Brasil meu irmão toda a felicidade do mundo beijo pra família pra esposa pro filho pro moleque e cara se Deus quiser nós vamos estar próximos pra gente dar aquele velho abraço meu irmão um beijo meu brother cara aqui pra você ó valeu meu brother o que eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto